Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ó, se inscreve aí, tá ligado? Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo e também ative as notificações e deixe nos comentários a sua opinião, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Agora são... Cadê o relógio? São 10 e 10 da manhã. Ai, ai. Ó, 10 e 10 da manhã. E aqui em cima, o vizinho de cima, silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Não tem a manada lá em cima, no horário da manhã. Não tem manada, não arrasta a móvel, não pisa duro, não faz barulho. Mas quando dá 7 horas da noite, começa. Vai dar 7, 7 horas. Começa 7 horas da noite. Vai dar 7 da noite até meia-noite. A manada correndo para um lado e para o outro, num andar de cima. Arrastando o móvel. Eu acho que quando eles arrastam o móvel é para fazer obstáculo para a manada. Porque eu não sei o que acontece. Não tem criança pequena lá em cima, é só um casal de adultos, marido e mulher. Eu não sei o que acontece. Eu acho que eles põem os móveis no meio da casa, para a manada ficar pulando, fazendo obstáculos. Porque eu não sei mais o que fazer. Exatamente. Eu não sei mais o que fazer. Já chamei o vizinho da frente para ele escutar aqui o que eu passo durante a noite. Arrastação de móvel. Correria das manadas. Eu não sei o que acontece ali em cima. Eu sou louco para saber o que acontece ali em cima. E eu estou esperando chegar o drone, que eu vou subir o drone para ver o que acontece. Eu não sei o que dizer. Eu não sei mais o que fazer. Porque o vizinho de cima arrasta a móvel e tem uma manada de alguma coisa ali em cima que é a noite toda, correndo de um lado para o outro, de uma ponta para a outra. E arrasta a móvel e sai correndo e vai para um lado e vai para o outro. Pisa duro. E isso sempre das sete da noite até a meia-noite. Porque esse horário da manhã, silêncio absoluto. Silêncio. Eu não sei o que acontece. Silêncio absoluto. Mas, ninguém aqui no condomínio toma uma providência. Ninguém toma uma providência. Eu fico doido aqui, tremendo de nervoso, com essa arrastação de móvel, com esse pula-pula aqui em cima. Eu não sei. O que está faltando é ligar som alto agora. O que está faltando é só ligar o som alto. Porque, olha, só por Deus mesmo que tem que aguentar esse cara aqui em cima, aqui, no andar de cima, com essa pulação, arrastação de móvel. Eu não aguento mais. E o condomínio não toma nenhuma providência. O condomínio só presta para multar se você sair pelo lugar errado, se você ocupar um pedacinho da vaga do lado. O condomínio só presta para isso, para advertir e aplicar a multa. Mas, o cara aqui em cima, eu não sei o que ele tem, que com ele não acontece nada. Não acontece nada. Não é advertido, não é multado. Ninguém fala nada para esse cara aqui de cima. Eu não sei qual é o medo que a síndica tem desse cara aqui em cima, que não resolve o problema. Não resolve o problema. Eu não sei o que dizer, mas não sei. Eu estou quase perdendo a linha e subindo lá em cima e oferecer ajuda para levantar os móveis sem que ele arraste os móveis. E ver o que acontece, o porquê do corre-corre de um lado para o outro. É só isso que eu tenho a dizer. É só isso que eu vim de novo reclamar. Beleza? E lembrando você mais uma vez, se inscreve aqui. Se inscreve, só dá um clique, não custa nada. É totalmente gratuito. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!